Essa é o tropa, aceitido! Descansar. Bom dia, tropa. Bom dia, senhor! Bom, já tomaram seu cafezinho hoje, né? Se alguém ainda quiser tirar a remera do olho, ali atrás tem uma bica que de vez em quando tem água. Não vou fazer prevenção, não. Acho que a de ontem já valeu. Vocês três. O Globão vai ficar com vocês pra dar uma luz. Vocês vão começar o dia na rua do Valão, fazendo visibilidade. Se quiser tomar um café, chama mais um, pega o fuzil, que a padaria é chapa quente. Zero, um, o que a gente faz se tiver confronto? Boa pergunta, Caio. Excelente. Tava quase pedindo pra alguém fazer. Bom, nesse caso eu aconselho... Eu aconselho que não haja situação de confronto. Olha que solução legal. Boa, meu chefe. E o que que tá proibido que eu falei ontem? Morrer! Muito bem, agora vamos trabalhar. Daqui a pouco todo mundo em casa vendo novela. São tropas fora de forma. Marcos! Calma. Vamos lá, Lávio.